E aí Aconteceu alguma coisa? Você não tá uma fofoqueira como antigamente Você não tá Hoje em dia você vê a fofoca do Chapalá Antes você mandava a fofoca pras as amigas pra comentar Hoje em dia nem é isso, mas Antes você mandava, hoje você só recebe a fofoca Aquela coisa, né? Existe o amor pra sua vida e o amor da sua vida E existe eu Que você passa tempo entre eles Acabei de baixar no feed Uma versão 1 parte 2 Praticamente no vídeo que eu já tinha feito Mas eu tô até suado, eu tava gravando agora Mas tá muito bom Vai lá conferir, deixa seu comentário lá Tá? Hoje em dia tá bem corrido E graças a Deus, né? Graças a Deus que eu tô corrido A minha amiga é trouxa demais Se o macho falar ela vai atrás Responde um oi subindo Porque quer dar o piquito A minha amiga é trouxa demais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, filho, falar pro PC, não sei o que tá onde o filho falar com gente. Gente, olha como o Kevin tá grande, olha isso. Ele é do tamanho da minha cabeça e a minha cabeça é... Não, a minha cabeça é grande, filho. É assim, filho. Mamãe tá falando o que é porque vai discutir... Tá de castigo. Tá de castigo. Tem que obedecer a sua mãe. Ó, o Kevin quer dar um conselho pra vocês agora. Vai, filho, dá o conselho. Arrasou, esse é meu menino. Esse é meu menino, sim. Aconte o menino. Aconte o menino. Chegou, seu safado raparito. Safada. Chegasse, hein? Vem ver a vovó, hein? Safado. Saquenga danada da peste. Oxe, seu peste. Não vem ver a avó, essa quenga. Só que ele tá dando o rabo lá. Oxe, vem pra casa, rapaz, também. Tá chupando a dar guta. Oxe. Então para com esse negócio, Álvaro. Então o rabo tá crescendo demais. Quanto tempo que eu não vejo vovó, xa. Ah, o Corona, o Corona. Ó, o Corona. Ó, o Corona, filho. Ai, o Corona. Rapaz, você quer me botar? Ai, meu Deus, filho. Ai, meu Deus. Oxe, a cabra fica toda arreganhada. Repara, parece uma gia de banheiro. Safado, rapaz. Você ainda vem dando cu. Tu fica dando rabo por aí, depois tu vem me beijar, rapaz. Oxe, cadê a máscara? Cadê a b... Vai pra São Paulo trabalhar, tu fica lá balançando rabo o tempo todo, ó. Carabouca, velho, safado. Eita, minha, nossa senhora, eu tô boca. Tu não tava na minha cara, foi. Tá pensando o que, hein? Ai, meu filho. É, eu tô moca. Você tá pensando, é? Que não leva tapa na... Gente, isso aqui é vovó Charo. Ela faz show comigo, entendeu? Ela mora aqui do meu lado, no meu quarteirão. Aí eu fazia tempo que eu não via ela, eu vim ver vovó. Não foi vovó. Não foi vovó. Tava com saudade de vovó. Meu doutor, senhoras e senhora, saco, meu doutor. Tem uma defesa de fuga. Mulher, sai de mim, mulher. Eita, que brinquito mago. É que brinquito mago. Sai, mulher. Sai, mulher. Você vai cair da cara, mulher. Que engano de rabo mole, Tatu? Quem? Você. Eu? Você. Que mexe com esse rabo o tempo todo, rapaz Tem respeito Só balança o rabo E o rabo crescendo, o rabo crescendo Ó, a gente lá parece a Dora Aventureira Dora, 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 Bula, cheira Ai, ai, ai Dora, 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 Bula, cheira Ai, ai, mulher, me deixa ir Venha, venha, venha Me respeite, rapaz Pode mudar, vai Não gostou não, foi? Não, eu não vejo Eu tenho uma gravação aqui no prédio Que a minha avó mora Já vou pra gravação, vi só ver ela Fazia tempão, acho que desde o começo da pandemia Que eu não vejo vovó Quem é que vê vovó, né, vovó? É, safado É, que você não vem mais visitar sua avó É Safado Olha a cara deles Quem gasta, é? A mulher, a verbarica, deu respeito, hein Misericórdia Tô doida Minha gente, hein Sou assim, sou empoderada, rapaz Comigo não tem isso, não Não, sou livre, solta, vou pra onde eu quero O povo chamava ela de Reginaldo Rossi, gente, na escola Não era Reginaldo Assim, ó, não faço mais escovas Vai, vamos tirar uma foto, vai Três, dois, um, já Tá parecendo um pokémon Que isso? É mulher Oi, tio Álvaro O que foi, tio Álvaro? Qual foi o problema pra resolver, tio Álvaro? Eu quero resolver o problema, tio Álvaro O que foi? O que foi, tio Álvaro? O que foi, tio Álvaro? Então que a mocha já deu almofada, tio Álvaro É a coisa mais linda do mundo, tio Álvaro É, a minha vida mudou um monte depois que eu comecei a gravar com ele, né? Porque através dele eu virei blogueira Gente, acabei aqui agora de gravar, tá? A minha série que vai estar disponível na plataforma Views É um documentário sobre a minha vida antes do Charo, tá? Tudo, que vai ter a segunda temporada depois Que é depois do Charo Vou deixar aqui o link pra vocês verem como podem receber essa novidade de primeira mão Então arraste pra cima e conheça, viu?